Sejam muito bem-vindos, meus amigos do signo de Virgem, tomara que vocês estejam bem. Se você não me conhece ainda, eu sou a Água Marina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal, intuitiva. Vamos ver quais as energias que estão chegando aí para vocês, o que acontece rápido, o que está disponível aí para você que tem só o Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus no signo de Virgem. Leitura atemporal passa a valer a partir do momento que você chegou aqui, também geral e coletiva. Não vai ressoar com todo mundo, então o que não for para você? Liberta para o Universo. Se você estiver lidando com alguém do signo de Virgem, fique à vontade para inverter os papéis, pois a leitura pode sim estar espelhada. Já convido você a se inscrever aqui nesse canal, peço que você curta, comente, compartilhe, para que o canal possa crescer e nós possamos crescer juntos. Se você não tiver tempo para deixar seu testemunho, um comentário, deixa um emoji qualquer, um coraçãozinho, uma carinha feliz, ajuda demais no engajamento do canal e a gente pode crescer. Se você desejar uma leitura apenas com a sua energia, eu vou deixar aqui o meu link de WhatsApp na descrição desse vídeo. Gratidão infinita, Universo e vitalidade. Vamos abrir com o Lenormand e em seguida eu venho clarificando com o Tarot. Gratidão, Universo. O Universo vem trazendo hoje uma frase da filosofia budista que diz assim, Primeiro de tudo, avance um passo, novas situações são oportunidades para renovar a si mesmo. Frase dita pelo Mestre da Saco Ikeda. Gratidão infinita. Por favor, Universo e espiritualidade. O que vem para o signo de Virgem. A carta da Âncora, já vou mostrar para vocês todas as energias, tá? A carta da chave. A carta das garças. E a carta da casa. Interessante. Tem algo aqui, né? O que algumas pessoas vão estar recebendo a chave de alguma casa mesmo, tá? Vão fazer uma mudança de casa, uma mudança de residência para um lugar mais estável, onde você se sinta mais seguro. Então, se você está num processo aí de busca por mudança, quer ir para um lugar mais sossegado, mais tranquilo, algumas pessoas estão indo para um lugar... Gente, tem muita gente que está indo aqui, saindo de um lugar agitado para morar num lugar mais afastado, né? E está acontecendo muito esse movimento das pessoas irem para um lugar mais no interior ou até mesmo no litoral. Existe algum lugar aqui onde vocês vão se ancorar? Muito assim, é uma leitura para quem já está em busca de uma oportunidade de mudança, tá? Eu vejo que essa oportunidade chega aqui. Uma solução para que vocês possam fazer uma mudança onde vocês vão se sentir verdadeiramente seguros. Carta da Âncora, tá? Algo que te traz estabilidade. Para muitos pode ser a solução de uma questão de família ou de uma questão que envolva uma casa de modo geral. Pode ser uma compra-venda. Pode ser solução de uma questão que envolva algum problema familiar. Mas para a grande maioria, é algo que traz a estabilidade para o seu lar. Existe aí também possibilidade de casamento, quando você vai morar com uma pessoa, né? Se mudar para perto de uma pessoa. Carta das Graças pode estar falando de viagem ou de mudança mesmo de uma casa para outra. É você mudando de apartamento. É você, aqui para muitos, pegando aí a chave, né? De um apartamento, de uma casa. Pode ser algo que você financiou. Pode ser algo que você até mesmo receba como herança, né? Como divisão de bens. Alguma coisa nesse sentido. Então, adeque para a sua realidade. Mas tem algo aqui que vocês vão se mudar. E eu vejo muitas pessoas, até mesmo aqui, ó. Adquirindo a chave de um imóvel mesmo, né? Assim, da forma mais clara que tem aqui. Lógico, como eu falei, pode ser a resolução de uma questão de família aí. De algo que vem trazendo dor de cabeça. Mas aqui só energias positivas na mesa com relação a uma mudança de residência, tá? E uma grande parte aqui está indo para um lugar mais tranquilo. Saindo de um lugar agitado para ir para um lugar mais tranquilo. Eu vou clarificar aqui com o tarô para que a gente possa ter um merão de rendimento. Gente, lembrando que eu estou postando vídeos por ordem de engajamento. Duas vezes por semana, né? De segunda a quinta. E sexta, sábado e domingo trago acontecimentos rápidos. E vocês estão em primeiro lugar. Gratidão infinita. E se vocês quiserem continuar mantendo essa colocação, curta, comente e compartilhe essa mensagem. Por favor, universo. Clarifica aqui a carta da âncora. O que está acontecendo? Signo de virgem. O carro. Tem movimentação. A chave, por favor. Clarifica a carta da chave. O hais de copas. Carta das graças. O seis de paus. Uma grande vitória. Pode ser... Isso chega como forma de novidade? Pode ser aí... Se vocês estiverem aí no processo colocando algo à venda, né? Ou então buscando aí, talvez, para muitos aqui, um empréstimo. Embora não tenham caído cartas que falem do dinheiro, mas a carta da chave, ela fala de solução. Então, se você está esperando uma solução para comprar um imóvel ou uma assinatura de alguém, tá? Aqui tem uma grande vitória. Uma grande vitória aí para vocês. Algo que vai trazer aqui um acalento para o seu coração. Uma notícia que vai fazer o seu coração transbordar de alegria. Algo muito esperado. Rei de ouros é a energia de vocês. Que vai trazer ancoramento para a sua vida, tá? Algo muito é algo que você tem observado, se dedicado bastante para conseguir. E aqui, o que é que eu consigo entender, né? Tem movimento, tem uma notícia chegando para vocês. A carta do carro. Trazendo ancoramento, trazendo estabilidade. É algo que vocês não perderam a esperança. A carta do carro, ela também fala de uma grande vitória sendo alcançada, né? A carta que fala do triunfo. Então, eu vejo vocês alcançando esse triunfo em relação a algo que te traz muita segurança. Gente, para a grande maioria que eu estou falando aqui, tem a ver aí com compra, venda. Uma conquista de algo material, tá? Mas é algo material que traz muita alegria. Por isso, é algo que remete à família, é a casa, é aquele apartamento que vai te trazer segurança, vai te trazer estabilidade. Aqui, para muitos, a carta do carro também pode estar falando de viagem. Então, pode ser que você esteja se mudando para um lugar que seja mais calmo, seja mais sossegado para vocês, né? Seja mais tranquilo. Talvez, algumas pessoas estão saindo do agito da cidade, cansaram da vida urbana. E aqui, eu vejo vocês recebendo isso como forma de mensagem. Essa solução, essa chave que lhe vai ser entregue, né? Que aqui, para muitos, é a compra ou a venda de um imóvel, a deco e para o seu momento de vida. Vai te trazer muita alegria, vai fazer o seu coração transbordar de alegria. O as de copas, né? Vem de uma forma tão intensa que vai trazer tão bons sentimentos, virgem. Essa notícia maravilhosa chegando para vocês aqui. É uma conquista, tá? É uma grande conquista que chega para vocês. Eu vejo aqui, para a grande maioria, algo desejado, algo muito esperado. Que chega para vocês, ó. Uma grande vitória. Então, posso estar falando com um coletivo que está conquistando aí, realizando o sonho da casa própria. O sonho de uma viagem. O sonho de um casamento também, tá? Onde você vai aqui viver com uma pessoa. Morar sob o mesmo teto. Então, vejo que isso é uma grande conquista. Inclusive, pode envolver até mesmo uma celebração para muitas pessoas, tá? Então, isso chega como forma de novidade. Mudança, tá? Novos ares. Novas energias. Uma grande renovação chegando para a sua vida aqui. Para a grande maioria, vocês vão se mudar. Vocês vão pegar a chave de um imóvel. Vocês vão para um lugar onde vocês querem se sentir protegidos e felizes. Tem energia de vitória. Tem energia de conquista. E de felicidade. É algo que vocês queriam muito. E olha só, a energia de vocês aqui. Clarificando a carta da casa. É algo que vai trazer muita estabilidade para a sua vida. A segurança que você tanto quis, né? Tá prestes a acontecer na sua vida. Signo de virgem. É isso que eu consigo entender aqui. E o rei de ouros, ele também traz a energia da abundância, né? Talvez aqui você... O rei de ouros, ele pode ser a pessoa que tem a posse, né? Que administra essa casa, esse lugar. Pode envolver, sim, alguma coisa com compra que traga... Se você vender um imóvel que te traga a posse material, financeira. Mas aqui a grande maioria é algo que vai te trazer um momento de muita abundância e muita segurança na sua vida, ok? Signo de virgem. Vou passar para vocês agora os signos que estão presentes aqui na leitura. Muito forte a energia do signo de câncer. E todos os signos de terra, touro, virgem, capricórnio estão presentes na sua leitura. É isso que eu tenho para vocês no dia de hoje. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo. Desejo a vocês ótimos dias, ótimas resoluções. Fiquem todos na paz e até a próxima leitura. Gratidão.